E aí galera, sejam todos muito bem-vindos, bora começar aqui mais um vídeo de Clash Royale Eu sou o Matinho e hoje a gente vai tá jogando com uma carta Que muita gente achava que eu não gostava, cara, toda, muito, não toda hora, né? Mas várias vezes, várias vezes pessoal já chegou pra mim e falou Caramba, mano, você não gosta de Mega Cavaleiro? Nunca vi você jogar com um deck de Mega Cavaleiro E realmente fazia muito tempo que eu não fazia um deck de Mega Cavaleiro Muito tempo que eu não usava Mega Cavaleiro que não seja em desafios ou estratégia Basicamente, o único motivo era que eu não tinha ele upado pro level máximo E no meta não tinha tantos decks de Mega Cavaleiro Então, apesar de demorar um monte pra eu ter juntado todo o Mega Cavaleiro pra conseguir upar pro level máximo Mesmo quando eu juntei todos eles, eu acabei não upando Porque os únicos decks que tinham era Mega Cavaleiro com Barril de Esqueleto E Mega Cavaleiro com Balão, mas muito raramente o pessoal usava O pessoal preferia a variação de P.E.K.K.A. Sendo que já mostrei pra vocês vários e vários decks de P.E.K.K.A com Balão Mas ultimamente eu vi que bastante gente tá usando e é um deck bem interessante Esse deck de Mega Cavaleiro com Quebra Muros Uma combinação um pouquinho estranha, Mega Cavaleiro, Quebra Muros, Mosqueteira e Bandida Mas é um deck que funciona muito bem, vejo muita gente utilizando Como eu já estava usando aquele deck de Mineiro com Quebra Muros e Turribomba E foi uma intersecção bem legal pra gente já estar acostumado E já upar Mega Cavaleiro pra usar um deck que a gente já tem um pouquinho de noção como que é Porque o outro motivo que eu não upava era que tinha poucos decks de Mega Cavaleiro E como eu tava jogando tão pouco com ele, eu não tava tão calibrado usando o Mega Knight Porém, usando esse deck de Mineiro com Quebra Muros A gente já tá com uma experiência bem legal Vamos lá então, a gente tá com 5.800 troféus Pertinho aí do 6K 6K é a nossa próxima liga Acho que é a Liga Campeão, se eu não me engano Então, jogando aqui a primeira partidinha contra o Padrian 33 Lembrando galera, caso vocês gostam dos meus vídeos Queiram me apoiar de alguma forma Vocês podem estar me apoiando na loja do Clash Royale Colocando aí o código ATIN, fechou? Pra quem já me apoia na loja É só lembrar que a cada 7 dias é legal vocês renovarem o código Porque o código dura apenas 7 dias Ai, eu trollei mano, nossa Vocês viram o que eu fiz? Eu fui tentar timar o delay do Zap Mas eu coloquei o Zap cedo demais Então o Mosqueteiro desperdiçou 4 tiros Triste, triste, triste Provavelmente eu vou perder a torre por conta disso Se eu não perder a torre, a torre vai ficar bem low Mas eu acho que eu vou perder minha torre galera Já não começamos assim da melhor forma Mas parece que a torre não vai cair Porque os servinhos... Ai, os servinhos morreram ali A torre vai cair sim A torre vai cair sim Cara, Mega Cavaleiro Contra Golem É um matchup muito estranho Porque o Mega Cavaleiro não dá dano no Golem E... A partir do momento que eu perdi a minha torre No primeiro push Já não é mais tão interessante, certo? A brincadeira já não está mais tão interessante pra mim Mas esse ataque aqui foi bem legal Porque eu gastei 5... Eu gastei 8 de lixir E ele também gastei 8 de lixir E eu consegui dar 600 de dano na torre dele Então, interessante No caso, qual que vai ser a boa? Vou colocar o Mega Cavaleiro aqui Vou colocar já uns servinhos Por quê? Porque ele acabou de gastar a Bruxa Sombria Os servinhos O Mega Cavaleiro eu já ia colocar Porque eu não queria que ele fizesse um push E eu iria... Caso ele quisesse usar o Golem Eu forçaria ele a jogar 3 Coroas Mas apareceu aí um Spark perdido Não sei o que está acontecendo Algum malucão colocou um Spark Ali Spark braba E eu estou com uma vantagem aí Para puxar a segunda Coroa Realmente não estou entendendo exatamente o que está acontecendo aqui Mas... Esse aqui está legal Está interessante Eu vou fazer isso aqui, ó Colocar os Goblinzinhos para distrair E forcei o... As flechas usando Calma Meu, isso aqui está muito estranho Tá, bandida Para esse Mini P.E.K.K.A Tá, estou com duas torres Não, não estou com duas torres ainda Calma, pera, não estou não Eu vou fazer isso aqui Mineiro com quebra-muros Provável que vai explodir 17 segundos Caramba, deu certo, cara Meu Primeira jogada do jogo Começou bem, 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 bem Não muito ideal Mas... No decorrer dele A gente conseguiu fazer isso funcionar, hein Meio bizarro que o cara tinha um deck de Golem com Spark E ele vacilou que colocou Spark Para tentar parar o meu combo de Mega Cavaleiro Ainda mais ele gastando o... Gastando a puxar a sombra do outro lado Ao mesmo tempo Então eu coloquei o Mega Cavaleiro na ponte Isso foi extremamente ruim para ele Essa jogada que eu fiz, gente Coloquem, coloquem na cabeça Então Mega Cavaleiro não é uma carta ofensiva E você geralmente vai querer usar ele no contra-ataque Essa partida foi exceção Porque era contra Golem E defesa de Mega Cavaleiro no contra-golem É uma coisa triste Então vamos lá, pessoal Bora lá A gente vai puxar mais uma partidinha E eu só fiz o push do Mega Cavaleiro A ideia era só colocar o Mega Cavaleiro na ponte Mas eu só fiz o push do Mega Cavaleiro Porque eu vi que ele colocou o bicho sombria do outro lado Então eu sabia que eu podia colocar mais pressão Bom, jogando contra o Richard Nunes O Richard Nunes aqui Eu não tenho tronco E jogando contra um Zlogbait Não é legal Cara, odeio isso Mas é o que tem pra hoje Mineiro com quebra-muros Quebra-muros vão conseguir fazer aquele estraguinho legal E o Bande Mosqueteira Nossa, bait com morteiro Que fase, que fase Vamos lá Coloquei a bandida Pra matar Aquela princesinha E um Zap Pra parar isso aqui, né Vamos ficar esperto nos Goblins Porque é provável que Como eu usei Zap primeiro Aí, ó Como eu usei Zap primeiro Era bem provável Que ele quisesse Usar Aí O Barril de Goblins Porque o Zap é a minha resposta Para o Barril de Goblins Então ele ciclo rápido Para o Barril de Goblins E já queria usar Porém, não foi a melhor jogada Porque eu fiquei esperto E segurei ali os Goblinzinhos Mais uma vez Eu vou Defender essa princesa Mas agora com a Mosqueteira Não com a Bandida E não deixei ele usar o Morteiro, né Eu não tenho resposta para o Morteiro Cara, essa partida vai ser meio chata Vou falar pra vocês Que essa partida vai ser bem chata Na verdade Eu vou separar aqui, ó Os Quebra-muros Explode, explode, explode Ai, não explodiu Mas tá bom, tá bom Tá ótimo Esse Morteiro vai dar 0 hits A gente prepara o Zap Caso ele queira defender E, mano Começando o jogo Perfeito Perfeito, perfeito, perfeito No contra-ataque aí Dos Goblinzinhos A gente conseguiu dar um dano legal A gente já Embalou Levou a primeira torre E Você pode perceber Que dentro desse deck Aí eu já não tava esperando O louco Aí ele mudou bem Dentro desse deck As outras variações De Mineiro com Quebra-muros Variação de Torre-bomba Basicamente O Meio Cavaleiro Acaba pegando a função De dano em área Da Torre-bomba É um deck Que você consegue sim Ter o potencial De fazer um push bom E você consegue sim Levar a torre Bem rápido Bem cedo no game Basta você conseguir Pegar uma boa oportunidade Então é uma variação Um pouco mais ofensiva Aí dos decks Na verdade dos decks não Porque eu trouxe só um Pra vocês por enquanto É uma variação um pouco Mais ofensiva Do deck de Mineiro Com Quebra-muros Mais control Essa aqui é uma versão Um pouco mais beatdown Então vamos lá Guys Já imaginava que ele ia Colocar os O barril Depois que eu vi o Cavaleiro Na ponte Se você ver Cavaleiro Na ponte Com bait É quase certeza Que ele vai chegar Com o barril Tancando Ou o Espírito de Ilo Na ponte Mas o Espírito de Ilo Na ponte Não é tão Tão óbvio Porém ó Mais uma vitóriazinha Top pra nós 2x0 Cara tá bem tranquilo O joguinho O joguinho tá bem Bem tranquilo Será que a gente dá Pra puxar mais uma Vamos puxar mais uma partidinha Vamos puxar mais uma partidinha Aqui Cara tá bem tranquilo Eu não pude mostrar pra vocês O Mega Cavaleiro Eu só usei o Mega Cavaleiro Ali pegando o valor No Morteiro E na gangue de Gómez Mas aqui você viu Eu segurei o Mega Cavaleiro Segurei, segurei, segurei Só usei o Mega Cavaleiro Quando eu vi que eu podia Pegar valor bem em cima Do Morteiro Junto com a gangue de Gómez Ali Aí o Mega Cavaleiro Pegou bastante valor E o contra-ataque A gente conseguiu esmagar A segunda torre Bom vamos lá Mais uma partidinha Espero que essa partidinha Cara vai ser contra X-Besta hein Tá X-Besta A ideia é só usar Mega Cavaleiro Defendendo Da X-Besta E Usando mais um contra-ataque Mesma coisa Tá bom A gente tem isso aqui Forçamos o tronco Vai dar Double Dash Ótimo Lindo Tá Isso aqui Beleza Ele tá sem tronco Explodiu Lindo Nossa O cara gastou a Tesla ainda O cara gastou a Tesla ainda No desespero Isso aqui tá lindo Lindo, lindo, lindo Eu vou usar aqui ó Mosquiteira Pra parar as arqueiras E o que você vai perceber Nessa partida aqui Eu nunca vou usar O Mega Cavaleiro ofensivo Nunca, nunca, nunca Só em raras exceções Como eu fiz ali Na primeira partidinha Vamos lá Mega Knight brabo Vou colocar uma bandida E a bandida Vai fazer estrago Posso até usar um Zap Ai, mas não precisava Desse Zap Trolei Mas tá ok Porque agora ele tem Os dois lados com pouca vida Mas eu não precisava Usar esse Zap Foi Elixir Gasto pra nada No caso Um Zapzinho Não ajudou em nada Mas eu dei bastante Não nos dois lados Isso aqui tá bem legal Pra mim Quanto mais tempo durar Melhor pra mim também Porque no Double de Elixir Eu consigo ciclar O Mega Cavaleiro Antes que ele cicle A X-Besta dele Então bora Bora que esse aqui Tá ótimo, mano Ótimo, ótimo Olha essa jogada Que eu fiz Consegui Matar as Arqueiras Matei os Quebram Matei a X-Besta E nem precisava O Mega Cavaleiro Então agora eu tenho O Mega Cavaleiro Livre, 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 livre Vou fazer um Push aqui Acho que vai explodir Ali ainda Caraca Não explodiu Tá, isso aqui Já não tá tão legal Porque eu não tenho Magia Pra lidar com Essa segunda X-Besta dele Mas interessante Interessante Consegui 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 lidar Com isso aqui ainda Vamos de Mineiro Eu não tenho certeza Se essa Mosquiteira Vai conseguir irritar Mas acho que irrita sim Ótimo Perfeito Perfeito Consegui Consegui Dar uma Aliviada Eu vou cicla Zap Galera Eu vou cicla Zap Na torre dele Já E sem dó Vou fazer isso aqui também Eu vou de Mineiro E eu acho que é GG GG Bora Muito bom Muito bom Cara, foram três partidinhas Bem suaves Bem suaves Foi bem interessante Porque eu acho que deu pra mostrar Bastante aí do deck Bastante de como se usa Mega Cavaleiro Fazia bastante tempo Que eu não trazia pra vocês Conteúdo com o Mega Knight Então, cara A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando Mega Cavaleiro é uma carta Que você usa principalmente Como contra-ataque Salvo algumas exceções Como no caso Eu queria pressionar Contra o deck de Golem Mas nem sempre Aquela jogada de Mega Cavaleiro Na ponte funciona Eu fiz mais aquilo Porque Se eu não me engano Eu já tinha tomado um push Já tinha tomado um push De muito dano Eu já tinha praticamente Perdiu da torre Então eu até expliquei antes Que mesmo se o cara Quisesse colocar o Golem Pra defender o Mega Cavaleiro Ele seria forçado A jogar pra três coroas E geralmente não é A jogada que O pessoal quer fazer Logo no começo de jogo Por isso que Foi plausível fazer aquele ataque Mas as outras partidas Contra a Bait Eu só usei Mega Cavaleiro Quando eu tinha a segunda torre E consegui colocar em cima Do Morteiro E na terceira partida Sempre Mega Cavaleiro Em cima da X-Besta Então A gente vai ficando por aqui mesmo Falou, falou galera A gente Tá de volta amanhã Porque estamos com vídeos diários E caso você queira que isso continue Me apoia na loja do Clash Royale Tamo junto Falou, falou É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto